Olá estudante da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo vamos falar sobre o basquetebol em cadeiras de rodas. Sou a professora Katia Schmidt, vamos lá? Primeiros objetivos. O objetivo é conhecer as regras de basquetebol em cadeira de rodas, identificar os movimentos do basquete e do basquetebol em cadeira de rodas. Vamos pensar um pouquinho? Você conhece as regras do basquetebol? Você conhece as regras do basquetebol em cadeira de rodas? Existem movimentos corporais diferentes entre o basquetebol convencional e o basquetebol em cadeira de rodas? Você conhece, garanto que conhece o basquetebol, pelo menos as regras principais, não é pessoal? O basquetebol é um dos esportes mais tradicionais do mundo. A maioria gosta do basquetebol. Você nas aulas de educação física também garante que gostava muito das aulas de práticas de basquetebol, não é verdade? E é uma modalidade com grande destaque social, principalmente. No basquetebol em cadeiras de rodas, nós temos também algumas qualidades. E também, vamos dizer assim, no basquetebol tradicional. Essas seriam as qualidades. O dinamismo. Existe a união entre os atletas para que realizem. Na realidade, em todos os esportes, existe essa união. Você precisa estar unido para que o objetivo é ganhar. E com essa união, todos irão ganhar. Certo? A cooperação. Se você ajudar nessa cooperação, não ser individualista, com certeza vai ser eficiente o seu resultado. A estratégia de jogo. A estratégia que você vai utilizar, se você trabalhar sozinho, você não vai conseguir realizar essa estratégia. Então, todos estão ali unidos. Vamos verificar qual que é a estratégia principal para o objetivo principal. Vou ganhar. A alegria. Nossa, todos os esportes que nós realizamos, nos traz uma imensa alegria. E isso que é o mais importante. Certo? Não só para o cadeirante ou no basquetebol tradicional, mas sim para todos nós. Qualquer esporte nos traz muita alegria. A motivação. Sempre temos que estar motivados para realizar o esporte, para prestar atenção naquele que o colega está, vai passar a bola, como que realizar os movimentos. E a capacidade de habilidades motoras. Nós temos que ter uma boa capacidade. E tudo isso nós podemos aprender. Por isso a prática da educação física também. Tá, pessoal? E além disso, nós temos desenvolvimento cognitivo e afetivo e sociais. Oferecimento de atividades competitivas e recreacionais. E participam pessoas de todas as idades e ambos os sexos. Então, quando nós estamos jogando basquetebol em si, nós estamos ali unidos. Nós temos todos esses desenvolvimentos. Certo? Os movimentos básicos, vocês já devem ter ouvido falar em fundamentos do esporte. Do basquetebol em si, seriam esses fundamentos. Que é o drible, que cara a bola. O passe, tem vários tipos de passe, como passe de peito, né? Direção do peito para frente, passe picado, que vai direção do peito para o chão. Passe sobre a cabeça e outros tipos de passe que nós realizamos para o basquetebol. Certo? Você já deve ter feito todos os movimentos, não é? A recepção de bola é muito importante do basquetebol. Sendo que a bola, ela é um diâmetro maior e um pouquinho mais pesada. Se você recebe essa bola errada, você acaba machucando os seus dedos. Então, por isso que é importante saber como recepcionar essa bola. Como depois realizar o passe ou o arremesso. O arremesso, nós temos vários tipos de arremesso também. Mas os principais seriam para o lance livre, que é o arremesso parado. E também o arremesso em movimento. Ou se não, a bandeja também realizada. No basquete em cadeira de rodas, nós temos o lance livre também. E o arremesso em movimento. Certo? Para que o objetivo principal é acertar a cesta. E nós temos o rebote. Quando não há realizado esse arremesso, claro que os atletas vão disputar essa bola. Por isso que realizamos. Exclusivamente no basquetebol de cadeira de rodas, em cadeira de rodas, nós também temos empurrar a cadeira. Ele é muito importante. Porque o atleta, ele vai ter que empurrar duas vezes. Quando está com a bola no colo, ou na mão, ele tem que estar com essa bola e vai empurrar. É como se fossem os passos no basquetebol. Nós temos que dar dois passos para depois passar essa bola e arremessar. Não é? Mesma coisa o jogador em cadeira de rodas. Vai empurrar duas vezes e depois vai passar essa bola. Ok, pessoal? O início de jogo do basquetebol é igual ao tradicional. O basquetebol em cadeira de rodas é igual ao tradicional. Precisa ser a bola ao alto. O árbitro vai chegar no meio da quadra e vai lançar essa bola ao alto onde os jogadores vão ter que tocar. O jogador em cadeira de rodas, ele não pode subir. Ou seja, ficar apoiado para tentar pegar essa bola. Certo? Ele tem que ficar sentado até bater a bola. O jogador não pode levantar, como eu falei. Caso aconteça isso, é uma falta técnica. Tá certo? Então, jamais vai levantar. Vamos para a primeira atividade? Em relação ao basquetebol em cadeira de rodas. Cite os principais benefícios dessas modalidades aos praticantes. Falei com vocês, expliquei direitinho. Vamos ver se vocês conseguiram entender. Pense um pouquinho, analise, pesquise e faça a atividade. Até mais. Até mais. Tchau. 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 de cadeiras de rodas b selecione uma nova modalidade esportiva tradicional e anote quais mudanças podem ser feitas para que cadeirantes possam praticar vou aguardar um minutinho para que você esculpe esse mão na massa e realiza em casa após a aula ok pessoal eu 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Anotaram? E daí? Vão realizar essa atividade? Estou contando com vocês. Vamos continuar com a aula? A pontuação no basquetebol. Claro, o basquetebol tradicional e tanto em cadeira de roda, ele realiza praticamente a mesma pontuação. Pontoações. Pontoações. Um, dois e três. Acho que vocês lembram muito bem essas pontuações, não é? A sexta vale um ponto. Dois ou três pontos, dependendo da posição do jogador em quadra. Então, se o jogador está na linha dos três pontos, realiza, vai dar os três pontos. Caso ele avance um pouquinho à frente dessa linha dos três pontos, dois pontos. E no lance livre, é como se fosse a penalidade do basquetebol, que ocasiona faltas muito graves, ou vai dependendo da regra também, quando tiver esse lance livre. Vale, vai valer um ponto. Pode ter dois lances livres ou três lances livres também, ok? Aqui é a linha dos três pontos. Se a bola for lançada atrás dessa linha, a sexta vale três pontos. É como eu acabei de explicar. Então, se tiver à frente, dois pontos. Se tiver atrás, três pontos. Tá? No basquetebol tradicional também é realizado assim. As faltas. São infrações, as regras envolvendo contato físico. Lembrem que quando eu falei da história do basquetebol, que era um jogo que não tivesse tanto contato físico, certo? Então, eles colocaram também as regras. Não pode ter muitos contatos físicos assim, relacionado às faltas daí. O comportamento antidesportivo ocasiona também, a penalidade pode ser a perda da aposta de bola ou lance livre. Que ocasiona, ou se não, um, dois ou três lances livres. Vai depender muito dessas penalidades ocasionadas pelo atleta. Vamos para mais uma atividade? Muitas regras utilizadas no basquetebol, em cadeira de rodas, são similares às regras da FI, Federação Internacional de Basquetebol. Sendo assim, considere as alternativas e assinale verdadeiro ou falso. Um, atleta deve permanecer sentado na cadeira durante a partida? A segunda, faltas são infrações às regras envolvendo contato físico ou comportamento antidesportivo? Arremessos à frente da linha de três pontos valem três pontos? Um lance livre vale dois pontos? Pense um pouquinho, pesquise, analise e lembre. Ok? Logo voltamos. Legenda Adriana Zanotto 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 E daí, conseguiram realizar a atividade? Fácil, muito fácil. Vamos lá ver a resposta? Muitas regras utilizadas no basquete em cadeiras de rodas são similares às regras da FIBA. Sendo assim, considera as alternativas e assinamentos são similares às regras. Desenvolvendo contato físico com o comportamento antidesportivos. Isso acabei de explicar em relação às faltas. Isso não pode acontecer. Por isso que ela está em relação às vezes, por isso, é uma modalidade de grande destaque social. É uma modalidade de grande destaque social. relacionado a essas regras, relacionado a essas regras que não são muito diferentes. As qualidades, o dinamismo, cooperação, estratégia e motivação. E os movimentos de drible, passe, recepção e arremesso e também a movimentação da cadeira de roda. Que para o basquetebol em cadeira de rodas, é muito importante saber, ok? Nesse vídeo, nós falamos sobre o basquetebol em cadeira de roda e espero que vocês tenham gostado. Até breve!